Música Demos é um manchão Entrou D menor D menor D maior C maior D menor Enfim, vai, vai. Vamos almoxar, em dó, sol, ré, entendeu? Ó, vamos almoxar, ó. Em movimento íntimo com peças raras. Volta por mim. Metando emoções. Fico de um dólar. Dó um caralhinha, só projetar coisas. Entro que é refrão. Mermos almoxar, mermos almoxar, mermos almoxar, je t'aime compaçant. Que é igual aí, tá? A segunda parte foi igual, né? De juízes e minhas preces, tá? Esse é o sequencial dessa parte. São sempre iguais. A middle part. Abre um dó. Dó maior, né? Middle part. Abre um dó. O sol, o sol é lindo. Dó é sol. Lá menor. Amanhã é jovem. Lá menor e Mi menor, né? Sacou, né? Dó de novo. As peças de ano, sol, guário, ufa maior, se foram com o réu. A chegada e o sete da manhã. Sol, moças e papiros. Não dá um tchauzinho. Muito legal, cara. Tá dando tchauzinho, tu falou. Aprendi, aprendi. имо... Aprendi, aprendi, aprendi aí, aprendi, aprendi. Assim é... Aprendi, 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 aprendi. Nou. Certo. Obrigado.